Frioza! Ai! Tenho uma ideia! Uh! Tenho! Uh! Rapaz! Muito bem, rapaz! Ah! Vá lá! Mata-me! Mata-me! Para! Por favor! Ele foi derrotado. Não é uma ameaça. Não nos perseguirás novamente. Não tocarás nela. Não preciso da tua proteção. Não! Consegues... Resistir, pois não! Mãe... Não importa... O que diga ou faça... Não paras... Não paras... De interferir... Na minha vida! Eu apenas queria proteger-te. Queria... Eu cometi erros. Eu sei. Mas és livre agora. Tens tudo o que querias. Tenta perdoar-me. Nós podemos construir algo novo. Não. Não. Por quê? Não podemos... Porque nunca te perdoarei. Ainda tens de pagar... Pela vida inteira que me roubaste. Mas eu... Paguei. Eu paguei! Mas se apenas isso... Te tornar todo... Se ver-me morte... Corrigir as coisas... Não te impedirei. Eu sei. O quê? Não! Pai! Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. O quê? Por que te importas? Podias ter-te afastado. O ciclo tem de terminar. Temos de ser melhores que isto. Nunca... 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 Não, 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 não. Meu filho... Meu querido Eldorado, filho... Não... Não... Freya... Ele escolheu isto. Eu farei... Farei chover... Cada... Agonia... Cada... Violação... Imaginável... Sobre ti. Vou desfilar... O teu cadáver frio... Por cada canto... De cada reino... E darei a tua alma... À escumalha mais vil de ela... Esta é... A minha promessa! Pai salvou-lhe a vida! Ele privou-me de tudo! Tudo... Ele privou-me de tudo...